O que você achou que eu estava brincando com você? Aqui é o curral, vou mostrar mais aqui, aí ó, o rosa nos bezerrinhos, olha onde é a caga, tá? O pezinho de abóbora morreu agora, sentando abobrinha nele. O que você achou que eu estava brincando com você? O que você achou que eu estava brincando com você? O que você achou que eu estava brincando com você? Olha o espacinho daqui, para outra agulha, dois metros, olha. Está tudo cheio de água. O que você achou que eu estava brincando com você?